Os servidores das fundações ameaçadas de extinção pedem a retirada dos projetos do governo que tratam do tema. Representantes das categorias afetadas estão mobilizados junto à Assembleia Legislativa que avalia os argumentos do Executivo e dos trabalhadores. As fundações e outras autarquias que estão na lista de extinção do pacote do governo do Estado pedem à Assembleia a retirada dos projetos. Esta foi a principal decisão do encontro que reuniu cerca de mil participantes na tarde de ontem. O documento entregue à presidente da Assembleia, deputada Silvana Kovati, elenca cinco fragilidades do pacote. Entre elas a falta de transparência sobre serviços que o cidadão gaúcho vai continuar precisando, mas o Estado não indica como serão prestados com a extinção de fundações como a Zoola Botânica, a Fundação de Economia e Estatística, a Fundação Piratini da TVE e da FM Cultura, a Cientec, entre outras. Nós vamos ao contrário do que a gente está discutindo no Brasil. A gente quer quanto mais compromisso, mais isenção, mais seriedade. Se os órgãos forem extintos, nós vamos cair naquela história do amigo. Vai fazer para mim, necessariamente a qualidade pode não ser melhor, o preço pode não ser razoável. Nós temos inclusive exemplos de coisas da FZB, da FEPARGO, da FEX. Se fossem contratados serviços da Cientec, tu ia pagar uma fortuna. E vou atravessar a rua, como eu disse para todos aqui, e vou levar ao conhecimento desse pedido ao governador do Estado e também ao chefe da Casa Civil. O governo sustenta que as extinções são necessárias no pacote de combate à crise financeira. É um Estado que tem, que gasta demais, é um Estado que tem uma despesa muito maior do que a sua receita. Portanto, nós temos que adequar o Estado, no momento que nós estamos vivendo, para buscarmos o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, que não tem um fim em si só. Mas o equilíbrio financeiro vai dar condições para o Estado de mais segurança, de mais saúde, de mais educação, entre outras coisas que são essenciais para o povo do Rio Grande do Sul.